Música 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 Nossa, que golpe hein Puta que o pariu Música 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 O CORAÇÃO E pelo trailer, o que você achou? Pelo trailer eu gostei, chamou a atenção É, eu achei que a puta jogou também, cara Ficou perfeito também Como é que tá a sua expectativa? Ah, eu espero poder jogar ele, né cara? Gilo de quinta aula e final 2,90 Então nos encontramos, não é, Bob? Não sei, eu nem sei quem é você É normal, meu amigo É assim mesmo, mas fala aí o que você quer Eu quero saber quais são os seus planos de dominação mundial Ótima pergunta Seus planos são o seguinte Não lembro Presença confirmada no evento Kid Bengala Games Gameplay de piroca Esse sou eu E essa é a turma dos memes da Juventude Quem será que é o líder dela? É ele Felipe Neto Juntos do meme, vai Peraí cara A gente tá fazendo um vídeo, a gente não tem a bocela Galera, estou aqui com o Mauro na casa E eu queria dizer um negócio Ontem a gente tava ali fora conversando E aí rolou que não sei como a gente Fez o desafio do olho, quem fica mais tempo sem piscar E eu fracassei Ele ficou assim ó, 5 segundos assim ó já Ou não aguento mais, perdeu Em minha defesa Veio um pouco de vento no meu olho E eu tava com o olho muito aberto Entendeu? Mas hoje eu tô preparado E hoje a gente vai fazer o desafio do olho E vários outros desafios O Piaspo aqui é o juiz Adoro a forma como o Zeluni Deixa qualquer um ser juiz Não precisa ser alfabetizado Qualquer um pode ser juiz É isso aí galera Agora é a cota sem juiz Falta de juiz vem o Piaspo Ele é a cota do interior Vamos lá, atenção Vamos começar Já Ah, eu sou muito bom Ele é muito lixo Ele é muito lixo Qual que é seu review sobre esse gameplay Zeluni tem um olho muito grande, tá ligado? Aí você tem a vantagem Ele precisa de mais água pra lubrificar o olho Isso Vamos mijar no olho dele Esse foi o primeiro desafio Na cada um, Zeluni zero Zeluni é meu amigo Ele é meu herói Meu herói eu sou muito veloz Ele é muito veloz 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 E aí Marques? E aí? Tá bem? Tô muito bem, tô saudável Putz fui no médico semana passada Não tenho uma doença Não tenho ebola Graças ao bom deus ainda Eu tenho ebola Desculpa Quem está achando do evento cara? Putz achando bem merda O próximo desafio é o seguinte Você tem que agachar Equilibrar uma perna só E ficar pendurado Tem que conseguir ficar assim mais tempo o ganho Valendo! Quem? Esse cara nem tirou o joelho do chão Mas não pode? Não! Tem que ser assim? Já! Dois a zero O que você tá achando do evento? O que você tá achando do evento? A da hora cara, muito obrigado! PS4 ou Xbox? 4 Qual jogo você gostou de ver aqui numa feira? Todos são muito interessantes, mas o assassino é muito mais Ah, o assassino Se vocês fossem ter um canal no YouTube, qual que é o seu nome dele? Engasais.com E você? É a questão Não, tem que inventar o nome Inventa o nome Ah, não tenho nada em mente Você falou que ia ter um canal lá no estacionamento do carro Ah, tá Ah, você queria criar um canal no YouTube? É verdade? Leona.com Posso desafiar o seguinte Eles vão correr até a parede e depois vão voltar Quem encostar na mão primeiro do Homem-Aranha vai ganhar É só isso Um, dois, três, e pera! Um, dois, três, e... E mais um na queda ganha! Obrigado, mãe! Obrigado! Tem que encerrar com uma barrigada Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barrigada Ó, barrigada dos menes E é isso aí, galera! Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo Porque ajuda bastante Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva E também dê uma olhada nos outros vídeos que a gente tem por aqui no canal E eu queria contar com você Pra você me ajudar a divulgar o canal Então, pega esse vídeo aqui Ou qualquer outro que você ache bem legal do canal E envie pra algum amigo seu que não conheça Ou nunca ouviu falar do ZorchTV Seja no Skype, no Twitter, no Facebook Tanto faz O que importa é que você me dê essa força E me ajude a divulgar, beleza? Então é isso aí E muito obrigado pela força Tchau! 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 Tchau!